Música DJ Paulo Ricardo Produção X-Ageus I can't find your silver lining I don't mean to judge But when you read your speech it's tiring Enough is enough I'm covering my ears like a king Will you make me nothing, I go la 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 I'm turning up the fire when you speak As if my heart can't stop it I'll finally think about it, I go Double chance Música I won't count the hours I would rather be a coward When I want her life I'm gonna drown you out Before I lose my mind Tchau! 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 Fala galerinha, beleza? Hoje aqui estou trazendo mais um mod para vocês, né? Euro Truck Simulator 2, desta vez estou com um cadete. Vocês já viram a apresentação aí? Agora vou tentar corrigir aqui ele. Infelizmente não tem uma ótima física aí. Então... Mas está muito bacana ele mesmo. Ele está aqui no chassi rebaixado, né? Mas... Não estou usando aqui as rodas rebaixadas, não. Deixando certinho mesmo ali. Mas quem quiser aí vai do gosto aí de cada um, beleza? Então vamos dar um rolezinho com ele aí. Pequeno mesmo, básico. Ele tem o som do... Do Renault mesmo. Deixa eu só dar uma configurada aqui. Vocês podem ver ali que até o painel é de... Renault, né? Então tá bom aqui assim. Então vamos ligar aqui. O painel todo funcional mesmo. Ele só tem só uma paleta aí de para-brisa, né? Beleza? E... Ele também, galera. Ele tem... Uma luz... Um modo de reserva. Uma luz auxiliar. Um farol auxiliar. Um farol auxiliar. Aqui é a luz baixa. Tá? Uma luz alta. Beleza? Mas se você apertar a letra O... Olha só. Um... 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 Tá? Olha aí por ali dentro aí. Pode estar baixando aí. O mod é pequeno. Acho que não passa nem de 7 MB. Beleza? Então é isso aí. Falou, valeu aí. Se inscreve no canal. Dá aquele like aí. E é nóis. Tamo, João.